Moradores pedem a construção de uma passarela na GO 060, atenção, ali no Ponta Caiana. Tá complicado lá, inclusive, sexta-feira um rapaz morreu lá. São vários acidentes que têm acontecido naquele local. Colocaram uma lombada lá de 40 por hora e o negócio fez isso piorar ali na região. Fred Silveira esteve lá e mostra pra gente agora. As marcas do último acidente que aconteceu aqui ainda estão no asfalto. Um motociclista morreu depois de bater na traseira de um veículo que havia acabado de se envolver em um acidente, na GO 060, bem na entrada do setor Ponta Caiana, em Trindade. O local já é conhecido dos moradores da região pela grande quantidade de acidentes que acontecem aqui. Até uma lombada eletrônica foi instalada pra tentar diminuir as batidas no local. A lombada é nova, ela foi colocada aqui há mais ou menos 15 dias, mas como a gente percebe, ela já apresentou defeito e há mais ou menos 4, ela simplesmente não funciona. O motorista que circula por aqui, muitas vezes é pego de surpresa e precisa frear em cima do local. Enquanto estamos aqui, já presenciamos vários veículos freando em cima da lombada eletrônica, que como eu disse, não tá funcionando. Os moradores estão revoltados com a situação, até porque esse acidente, esse mais recente que aconteceu aqui, não é o primeiro, outros já aconteceram e se a situação não for resolvida, eles temem que mais pessoas possam morrer por aqui, né Alex? Boa tarde a todos, isso mesmo. Depois dessa lombada, vários acidentes que aconteceu. Por qual motivo? Lombada no lugar errado. Nós pedimos essa lombada na entrada do setor Ponta Caiana. Por quê? Os carros vêm em alta velocidade, fora o mato que atrapalha a gente ter a visão de que carro está vindo. Já aconteceu um acidente fatal no retorno da entrada de acesso do setor Ponta Caiana e a gente quer que tome providência das autoridades, né? Agora, essa lombada, ela parou de funcionar recentemente, né? Deu um problema, ela que é nova, sem a lombada é mais perigosa ainda. Não era pra estar aqui, mas sem ela fica mais complicado. Justamente. Uns 4, 5 dias ligaram ela. Ela já não está funcionando mais, porque parece que tem um curto. Depois vocês mostram, parece que está queimada essa de cá. E como, sem contar que o mato alto não deixa o carro de lá ver ela. Foi o que aconteceu ontem e mais uma vida se foi aí, né? Quem precisa pegar o ônibus pra ir na região central de Goiânia tem que se arriscar, atravessando a rodovia correndo. O ponto de ônibus fica do outro lado da pista. Até um espaço entre o canteiro central foi deixado para os moradores passarem. Patrícia diz que o risco é grande e que somente uma passarela resolveria o problema dos moradores, que estão cansados de tantos acidentes. O que poderia facilitar para os pedestres é a passarela. Porque são crianças, são jovens, são adultos, são idosos. Então imagina, atravessando, correndo, vai que tropeça, cai, aí já é outro acidente. Os próprios moradores resolveram roçar o canteiro central entre as pistas. Enquanto a lombada eletrônica não volta a funcionar e a passarela não é construída, o jeito é contar com a sorte para não ser atingido por um veículo na GO-060 ao tentar atravessar. Gente, essa baixada aí, ó, passou a fábrica de refrigerante, né, aquela grandona que tem lá. Aí tem a baixada e aí esses dois radares aí estão logo depois na subida. Ou seja, o pessoal já vem ali numa velocidade maior, de repente tem que meter o pé no freio. Porque tem um radar de 40 km por hora em plena rodovia. E eu sei que foi colocado ali, às vezes, para ajudar, porque está sendo construído um grande condomínio horizontal do outro lado aí. E aí logo vai ter muita gente que vai trabalhar nesse local lá e tal, tudo. Vai descer ali, tem um ponto de ônibus, inclusive, do outro lado da rodovia, que é o ponto mais perigoso, inclusive, porque quem vem de Trindade, sentido Goiânia, aí, ó, vê, na hora que vê, está em cima do radar. É isso mesmo. Fora o mato alto, que essa época de chuva cresce mesmo ali. E aí, acidente é na certa. Eu sabia, eu passo aí nesse ponto todo dia. Todo dia eu falava, aí vai ter acidente. Não foi outra. Sexta-feira agora morreu um rapaz, né, bem nesse ponto aí. Porque o carro freou de uma vez e ele montou. Então, e é o que está acontecendo direto lá. Alguma coisa tem que ser feita no sentido, está simples aí. É só ser uma barreira um pouco, né, tipo 60 por hora, alguma coisa assim, daí em diante. Agora, 40 nesse ponto aí não dá. A lombada eletrônica ser 40 km por hora. Então, tem que ser mudado logo, porque senão vai ter muito acidente. A pessoa passa ali, mete o pezão no freio e aí dá aquele problema.